Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Todo o nosso carinho a você que está em comunhão conosco nesta manhã É programa Pai Eterno que começa agora muito especial para todo o Brasil Bem-vindo ao nosso Encontro de Irmãos Daqui a pouco você vai ver uma celebração especial no Santuário Basílica Para celebrar o aniversário de fundação da Congregação do Santíssimo Redentor É hoje também aquele quadro que mostra os Romeiros em Romaria Em instantes os detalhes de mais um fim de semana na Casa do Pai E olha só como nós vamos começar com aquele clima de operários do Pai Eterno Toda semana, todo dia a gente compartilha com você assuntos relacionados A construção do novo Santuário de Trindade Vamos ao quadro, mãos à obra Olá pessoal, agora a gente está aqui no canteiro de obras do novo Santuário Na parte de fora, aqui em uma das vias por onde as máquinas transitam Nós vamos falar agora da questão das melhorias nas vias de acesso O Marcos Vinícius está aqui e vai explicar inclusive Dá para a gente ver bem o que está acontecendo aqui agora A partir do que foi feito Exatamente, a gente acabou de receber aqui uma chuva Uma meia hora atrás e a gente ainda tem a água escoando aqui no terreno Bom, mas é importante a gente entender a importância dessa manutenção aos acessos da obra Até porque isso influencia diretamente na logística que nós temos na obra É importante que o caminhão saia dali da obra, chega aqui sem nenhum empecilho Pega o equipamento, leva ele para a obra sem nenhum problema Você falou que a via foi colocada em um nível maior É onde a gente está em cima aqui agora Exatamente, se a gente tiver uma visão panorâmica aqui A gente consegue enxergar que a via está mais elevada E ao mesmo tempo ela é inclinada para um dos cantos Tem uma leve queda, que no caso é aqui Exatamente, então a gente direcionou a água para que ela percorresse por esse caminho E ali como nós temos uma estrada mais à frente O que a gente teve que fazer? Após a chegada aqui da água, na canaleta Ela passa primeiro por um setor com pedras, né? Para quebrar a velocidade da água Essas pedras é para ela não descer com muita força, né? Exatamente, quebrar a velocidade da água e não causar erosão E posteriormente chega ali na canaleta em concreto Que vai ser direcionada a caixa Aqui já é a parte em concreto Até entrar naquela grade ali Que é o que? Uma caixa, um esgoto? Aquilo ali é uma caixa de passagem de água Por que temos aquela caixa ali? Para evitarmos que a água continue nesse percurso E passe ali diretamente em cima da estrada Aquilo ali é uma via, né? A bifurcação do caminho que está ali mais atrás Se a água passasse por cima daquela estrada Iria acontecer uma leve erosão Inclusive em outra canaleta dali, né? Exatamente Então ali a água passa por baixo da estrada E vai chegar numa caixa que está no lado de lá Então assim não compromete a integridade daquele caminho E esse trabalho que a gente está mostrando aqui Vocês fizeram em mais ou menos quantas vias aqui? Qual que foi o tamanho desse trabalho? Bom, esse trabalho ele abrangeu todas as áreas críticas da obra Que em média são cinco setores Nós estamos aqui mostrando como exemplo Esse é um trabalho que foi feito antes do período das chuvas Esse projeto de drenagem do maior volume de água Isso não significa que a gente não tenha que fazer uma manutenção nesse tipo de trabalho Isso tem que estar sempre sendo refeito, né? Porque isso não acaba Exatamente Dependendo da intensidade da chuva o sistema pode estar comprometido Então ele precisa de uma manutenção constante Muito bem, então hoje nós mostramos aqui essas melhorias que foram feitas nos acessos da obra E amanhã a gente vai mostrar como é que é o serviço de drenagem efetivamente dentro do canteiro Valeu pessoal, até lá Os dias são de muita alegria e gratidão em trindade Isso porque os devotos do Pai Eterno se fazem presentes na capital da fé de Goiás A alegria se dá pela realização do sonho de estar mais próximo das origens da devoção Também pelo encontro com os outros milhares de irmãos que compartilham a mesma fé É porque o amor do Pai Eterno contagia e leva ao louvor na oração A partir de agora é momento de acompanhar os Romeiros em Romaria no quadro Filhos Peregrinos Durante a semana, bem cedinho, é na Igreja Matriz de Trindade que muitos devotos começam o dia A Miriam trabalha perto do Santuário Velho Mas não vai sem antes passar por aqui e participar da Santa Missa às sete horas da manhã De segunda a segunda, costumo falar que o meu dia só começa depois que eu saio da missa Que eu vou abençoada e tudo se encaminha bem Ela deixou a família, amigos e trabalho na Paraíba para ficar pertinho do Divino Pai Eterno Eu conheci através dos meios de comunicação, fiquei apaixonada pela história E peguei a malinha e vim morar aqui em Trindade E já moro, vai fazer quatro anos Então foi o Divino Pai Eterno que me trouxe mesmo, né? Foi amor assim, de largar tudo, a família e vim morar aqui O seu José Antônio também passa por aqui durante a semana Ele veio de São Paulo em 2002 Em Trindade, ficou mais próximo do Pai Eterno Eu via falar lá em São Paulo, então eu via falar daqui, né? Mas depois, então, deu certo, a gente aposentou, minha esposa aposentou também Então nós viemos para cá, tivemos até hoje aqui já quase 15 anos, né? E eu venho sempre na missa, no meio de semana, no domingo, aos sábados Eu trabalho também lá no santuário, né? Eu sou ministro de Eclarestia, então a gente trabalha lá também, né? E durante a semana, além da matriz, o santuário também recebe os filhos do Pai Eterno para a Santa Missa A Alice saiu com o marido de Silvânia, interior de Goiás Para agradecer ao Pai Eterno por mais uma data especial Hoje a gente veio comemorar os 49 anos de casamento E aí a gente veio pedir para a gente, Deus abençoar, a gente vai viver juntos muitos anos Nesse clima de alegria, nós vamos para um rápido intervalo E a seguir, tem mais festa e fé na celebração do aniversário de fundação da Congregação Redentorista Fique com a gente e não perca em instantes Pai Eterno é minha força Ele é minha morada Com o suor do meu trabalho Vou seguir minha jornada Jornada de muita luta De fé, de devoção Eu sei que tudo muda Com minha participação Braço forte é construir Com o Espírito fraterno Todos juntos na missão Operários do Pai Eterno A gente continua em comunhão com você nesta manhã Seja bem-vindo de volta ao Programa Pai Eterno desta terça-feira Este mês a Congregação do Santíssimo Redentor e os missionários redentoristas de todo o mundo Celebraram os 284 anos de fundação da Congregação Em novembro de 1732 Nascia em escala na Itália O carisma redentorista pautado pelo desejo de Santo Afonso De ajudar os mais pobres e necessitados da sociedade pela fé E foi em Trindade que os religiosos da província de Goiás se reuniram para celebrar e relembrar este momento A celebração especial no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Foi em comemoração aos 284 anos de fundação da Congregação do Santíssimo Redentor Padres e aspirantes a missionários redentoristas de Goiânia e Trindade Se reuniram para louvar a missão e o carisma a que dedicam suas vidas A celebração foi presidida pelo Vice Provincial dos Redentoristas de Goiás Padre Paulo César Nunes Que todos nós possamos neste dia de hoje reconhecer que o nascimento da Congregação do Santíssimo Redentor Foi uma obra de Deus para ajudar a redimir o mundo A Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada em 9 de novembro de 1732 Em Scala, na Itália, por Santo Afonso Maria de Ligório O carisma é a pregação para as comunidades mais pobres e abandonadas Hoje são mais de 6 mil redentoristas em todo o mundo Em 1894, os redentoristas vindos da Alemanha chegaram ao Brasil Para atender a Romaria do Divino Pai Eterno do Barro Preto Hoje Trindade E se instalaram na Campininha das Flores Onde hoje se encontra o Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro É uma história muito bonita a de Santo Afonso E a de fundação da Congregação do Santíssimo Redentor Que inclusive você acompanhou nas últimas semanas aqui no programa Pai Eterno Que o amor do Pai continue abençoando os missionários redentoristas E chamando muitos e muitos jovens à vocação Um feliz e abençoado dia E olha, lembre-se que amanhã o programa Pai Eterno está de volta E que nós estaremos te esperando com alegria e carinho Muita paz para você Grande abraço Fique com Deus Tchau, tchau Muita paz para você Glória 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 Legenda Adriana Zanotto